Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Gordice da Deia Bolsa Quem vai fazer a receita é a dona Neia, pode vir pra cá Que você já apareceu aqui no canal, já fez o que bebe, já fez a quireirinha Vou até passar aqui o manto pra ela E ela vai ensinar pra vocês a fazer uma receita muito tradicional Existem variações dessa receita Mas o que ela vai ensinar pra vocês é a mais tradicional, não é verdade? Sim Qual que é a receita que a senhora vai ensinar pra eles? É o Chico Balanceado Chico Balanceado Então vamos lá pra receita pessoal Primeira coisa que você vai precisar é o leite integral 500ml A segunda coisa que vai agora é o leite condensado Aqui nós temos uma caixa de leite condensado Se você quiser fazer menos doce, você pode botar meia caixa só Ok então Lembrando que o fogo já tá ligado, tá pessoal? O fogo é baixo, médio, alto? Médio Fogo médio Agora eu vou botar 3 colheres de maisena Dissolvida já no leite Isso, por isso que ele tá líquido, tá pessoal? Ela já dissolveu no leite pra colocar na panela Ela poderia dissolver na água também, né? Sim, pode ser Agora a gente tem que ficar mexendo até ele engrossar Se você parar de mexer, ele vai ficar embolado Vai mexer até ele engrossar Vai ficar mexendo Aí vamos, agora vamos colocar Antes dele engrossar Nós vamos colocar duas gemas Já estão batidas A senhora chegou a tirar a película ou não? Tirei Tirou a película do ovo? Sim Ó, deu 3 minutos Ele já atingiu esse ponto aqui Que eu vou mostrar pra vocês com a colher Porque o erro não dá Ó, ele fica assim ó Posso pegar aqui a colher pra mostrar pro pessoal? Pra ver, vai ficar mais fácil pro pessoal ver, ó Aqui pessoal É porque a pessoa que tá na frente da câmera Ela não vê a tela da câmera Então às vezes ela não sabe onde está Show de bola É rápido, hein? É, não é não, não demora não É fácil de fazer, é rapidinho E agora o que a pessoa tem que fazer? Agora nós temos que despejar ela na vasilha Que vai ser levada pro forno Porque ela vai a clara do ovo batida em cima Aí tem que deixar nessa vasilha Porque ela não vai ser virada em outra travessa Tira da panela, bota na vasilha de vidro Que possa levar no forno Aí você dá uma gratinada só na clara do ovo Dá uma coisinha nela e já tá bom Daí deixa esfriar pra depois ser servida Ok Agora eu vou bater as duas claras Que estão reservadas aqui E ela tem que crescer bem Pra depois eu botar por cima Depois que botar o creme lá na Na travessa Então agora eu já bati as claras Em ponto de neve Vou colocar Vamos ver aqui o ponto que eu quero dar Se com uma colher só ela fica boa Senão vamos ter que colocar duas colheres de açúcar Não muito cheia Então eu já coloquei aqui duas colheres de açúcar Mas vai depender do ponto que eu quero atingir Não precisa colocar muito açúcar Porque ele só precisa dar uma coradinha Não precisa ficar um merengue assim Como se fosse pra suspir Não precisa Eu acho que aqui já tá bom Já tá bom já Já dá pra colocar Tá bom já esse ponto? Já Agora vai colocar as claras em neve E mistura assim Deixar em cima Só esparramar ele Depois lá no forno ele vai dar uma aquecida Dá uma aquecidinha, pouca coisa E vai Aí o forno você dá só uma esquentadinha de leve nele Porque rapidinho ele já pega a cor que precisa ficar Então agora ele vai pro forno Em questão de minutos ele tá pronto Tem que cuidar pra não queimar Porque é rapidinho que queima Pessoal, depois de dois, três minutinhos Ele ficou com essa cor Um dourado Um marronzinho na verdade, né E ele não queimou Lembrando pessoal que isso não é pra cozinhar O... Não é o recheio Como é que eu posso chamar isso? A cobertura dele É Aqui é só pra dar uma corzinha Isso aqui é só pra dar um charme Outra coisa Eu percebi que ele cresceu um pouco, né Ele cresce um pouco Mas daí como ele não assa pelo meio É só pra pegar a cor Ele... A tendência é abaixar um pouquinho Mas isso não faz diferença Agora vai pra geladeira Por mais ou menos quantas horas? Ah, quantia que você quiser deixar Uma hora e pouquinho Uma hora e meia já tá bom Já tá bom? Nós estamos fazendo isso numa quinta-feira à noite Sexta-feira de manhã Nós vamos provar pra vocês A gente vai mostrar Então a gente vai deixar a noite toda na geladeira Mas você pode deixar aí duas horas Que já vai ser mais do que o suficiente Ok Então ficou Um bom tempo na geladeira E agora nós vamos experimentar Coloca aí na... No potinho pro pessoal ver Como é que tá a consistência dele? Tá bom Tá bom? Tá Bom É claro que pra experimentar e fazer esse sacrifício Eu tenho que vir junto ajudar, né? Então vamos experimentar pra ver como ficou? Pra ser sincero Eu não gosto das coisas Muito de maizena E também não gosto muito de clara de ovo nas coisas Então não sei se eu vou gostar Mas eu gosto porque eu fiz do modo mais simples que tem Só que no lugar do açúcar foi leite condensado Então fica mais gostoso Hum... Gostei sim Hum... É bom Esse creminho eu achei que ele ia ficar mais mole Pra ser sincero Acho que se a pessoa desenformar isso aqui Ela vai manter o formato sim, tá pessoal? Só que daí você vai virar isso aqui, né? Não vai ter como Ele é doce Mas não chega assim enjoativo Apesar de que eu não posso falar muito Porque eu gosto muito de doce, pessoal Eu sou uma formiga Hum... Mas ele não tá doce enjoativo Não tá não Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês pedirem Ela vai vir trazer várias outras receitas Não é, mãe? Temos bastante receita bem antiga Ela tem um caderninho lá com receita Pra vocês terem uma ideia Pra você engrossar a receita Não era nem mais uma dizia Era a trigo que as pessoas colocavam Pra você ver quão antigo é E hoje a gente nem utiliza praticamente, né? Então, pessoal Espero vocês Amanhã aqui no canal Às 16 horas Vai ter uma receita fitness também E se você gostou Curta, compartilha E se inscreva aqui no canal Tchau E até o próximo vídeo Dá tchau pra eles, mãe Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Obrigado.